Assim, restabelecemos o contato com o Edson Neves. Falando, né, Edson, me parece que a parte mais preocupante foi quando nós recebemos a notícia que uma árvore tinha caído sobre uma pessoa, né, Edson? Bom dia novamente pra você. Conta os detalhes aí pra nós. Exato, Fernando. Bom dia novamente pra você e pra quem acompanha o nosso Primeira Hora. O Corpo de Bombeiros, ele foi acionado no sábado por volta das 4h50 da tarde, que foi naquele horário onde realmente aqui na região sul, região oeste de Londrina, tava aquela chuvarada danada. Eles já receberam as informações de que uma árvore havia caído sobre uma pessoa. Um homem de 40 anos, que inclusive teve que ser levado ao hospital com uma suspeita de traumatismo craniano. Esse acidente ocorreu, nós estamos aqui na Joaquim de Matos Barreto. O acidente aconteceu na outra rua que margeia o Lago Igapó, na rua Bento Munhoz da Rocha Neto. Inclusive uma árvore de grande porte e que precisou ser isolada ali pelas autoridades para não oferecer novos riscos à população que estava passando pelo lago, pessoal que utiliza pra se exercitar também. Então, foi um dos pontos aí que chamaram atenção devido às fortes chuvas do último sábado. E aproveito, Fernando, pra mostrar também a questão da passarela, porque também foi um outro ponto que a Prefeitura indicou também, que por conta das chuvas o nível do Lago Igapó subiu, e aí a balsa que liga aqui a estrutura da passarela com a rampa de acesso, ela havia ali se desencaixado. Então, por conta disso, no sábado não houve a visitação por parte da população de Londrina, aqui a estrutura da passarela da árvore de Natal aqui no lago, por conta disso aqui. Então, acho que o Valdemar Louredo consegue mostrar pra nós aqui, aquela estrutura em si, ela já foi consertada pela equipe. É claro que nesse momento, né, a passarela, ela não está aberta à visitação, tem o horário já pré-determinado pelo município, mas a gente percebe aqui, né, a catraca que foi instalada, eles colocaram aqui uma corrente de isolamento junto com os cones, só que o que estava preocupando com relação à visitação já foi consertado, que é aquela balsa ali, então, que liga a rampa de acesso com a estrutura em si do Lago Igapó. Fernando, inclusive, aqui também depois, né, a gente vai mostrar as placas de orientações aqui, de permanência, da capacidade de pessoas, né, todas as recomendações de segurança, né, sempre é prudente nós mostrarmos a população aqui, né, capacidade de público, 200 pessoas, eles pedem pra não correr, pra não debruçar no guarda-corpo, não entrar com comida ou bebida, não tocar nas decorações, crianças acompanhadas ao responsável, capacidade de público, 200 pessoas. Vamos aproveitar, Fernando, pra mostrar um outro ponto aqui, com relação ao lixo, ao lixo. Olha aqui, Fernando, a lixeira aqui, essa que já faz parte da estrutura mesmo aqui do entorno do Lago Igapó, olha a quantidade de lixo jogado no entorno. Só que o que chama a atenção é que próximo aqui, nós temos umas lixeiras maiores. Só que, mesmo assim, a população acaba jogando lixo ou no entorno das lixeiras ou um pouco mais atrás ali, não sei se a gente vai conseguir mostrar depois. Nós temos aqui uma espécie de abrigo móvel, né, que é utilizado pela empresa responsável aí por essa estrutura do Lago Igapó. Vamos ver se a gente consegue se aproximar aqui, Fernando, pra mostrar. E mesmo assim, tem lixo jogado. Eu vou mostrar aqui esse abrigo móvel, como uma espécie de bunker, né, que as empresas utilizam pra guardar ferramentas. Então, isso aqui é o bunker da empresa que é responsável pela estrutura. Olha aqui o lixo jogado. Garrafinha d'água, isopor, palito de sorvete. Então, realmente, é uma questão muito triste. A gente percebe que o lixo, ele continua ainda em outros pontos. Olha aqui o banco. O banco que foi pintado pra trazer aí uma cara de renovação pro lago. Olha aqui o lixo espalhado. Então, realmente, é uma cena bastante triste. E a gente percebe que tem outras lixeiras maiores colocadas aqui no entorno do lago em um intervalo de alguns metros. Só que, mesmo assim, parte da população prefere jogar o lixo de forma irregular, descartar esse lixo de forma irregular.